Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô de volta com mais uma dica e no vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês como eu faço a aplicação dos batons líquidos da Vult, tá? Na verdade, eu faço essa mesma forma de aplicação pra todos os meus batons líquidos. Mas por que que eu quis fazer esse vídeo específico dos batons líquidos da Vult? Por que, gente? Muita, muita gente reclama que esses batons não secam, que eles não ficam mate, coisa nenhuma. Eu mesma fui uma dessas pessoas que reclamaram muito. Logo que eu comprei todas as cores na coleção anterior, que foi logo o lançamento, eu fiz um vídeo resenha, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, e eu fiquei meio desapontada, realmente. Eu amei a cobertura dos batons, amei a textura, amei as cores, mas eu fiquei meio chateada porque os batons não secavam. Não secavam, tinham que tirar o excesso com papel pra eles ficarem mais sequinhos, e mesmo assim eles não tinham uma cobertura, uma secagem 100%, eles não ficavam totalmente sequinhos e opacos. Até que então eu aprendi a aplicá-los da maneira correta. Hoje eu faço essa aplicação pra todos os meus batons líquidos. E pra esses da Vult funcionam 100% perfeitamente, porque os batons ficam extremamente sequinhos, ó, não transferem e duram bastante tempo, gente. É incrível. Então hoje eu vim compartilhar essa dica com vocês de como aplicar esses batons pra que o resultado seja, ó, 100%, tá? Então se você quiser saber como aplicar os batons da Vult, se você comprou aí o seu e tá meio chateada porque ele não secou, é só você continuar me assistindo. Então, gente, eu peguei aqui, ó, duas cores da primeira coleção e duas cores da nova coleção. O que que mudou? A nova coleção tá realmente secando mais rápido. Você sente que logo que você aplica, em alguns instantes ele já tá secando. Só que qual o problema? A primeira coleção, as oito cores da primeira coleção, elas demoram muito pra secar e dão a sensação de que nunca vai secar. Tanto é que quando eu fiz a resenha desses batons, eu falei que eles não eram mate não, que eles não secavam. Mas depois que eu mudei a forma de aplicar, eu percebi que eles secam sim. Então tem um truquezinho na aplicação que serve tanto pra essas cores novas como pras antigas e pra qualquer outro batom líquido. É essa forma que eu aplico todos os meus batons líquidos. Mas por que que eu tô fazendo esse vídeo especificamente dos batons da Vult? Porque são os da Vult que, na minha opinião, não secam se você aplicar de outra maneira, entendeu? Então, muitas meninas eu percebi que têm essa dificuldade, que se queixaram da mesma coisa, de que os batons não secam de jeito nenhum, que não ficam mate. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês qual que é a maneira correta de aplicar eles pra que eles sequem e fiquem mates realmente. Então vamos lá. Eu vou aplicar uma cor da antiga coleção e uma cor da nova pra vocês verem que é a mesma coisa, seca da mesma maneira, tá? Então entre esses dois aqui, que é a cor 05 e a 04, que é o roxinho e esse pink bem acesão, eu vou escolher esse aqui, tá bom? Então eu vou aproximar e mostrar pra vocês como eu faço a aplicação. Então, gente, onde tá o segredo? O segredo tá na quantidade de produto que você pega. Logo que você abre o batom, o pincel sai carregado de produto. Então é legal você tirar todo o excesso. Então você tira todo o excesso que vem aqui no pincel carregado. Por quê? Porque esse batom, ele é extremamente pigmentado. Tem uma cobertura perfeita, então não precisa de quantidade pra cobrir. Aí, pra aplicar, o que a gente faz? A gente vai aplicar aqui todinho no lábio inferior. E aí eu vou carimbar no lábio de cima, ó. Tá vendo? E aí é só preencher. E aí é só preencher. Outra dica importante é, logo após você aplicar o batom, é você fazer esse movimento aqui, ó. Porque esse movimento faz com que o batom assente melhor e acelere a secagem dele. Então, ó. E daqui a pouquinho o batom já está completamente seco, gente. O segredo tá na quantidade que você aplica. Eu, em nenhum batom, eu uso outra forma de aplicação. Todos os meus batons líquidos eu aplico dessa maneira. E se for um batom que precisa de uma segunda camada, eu faço a mesma coisa. Aplico sem excesso no pincel. Carimbo o lábio inferior no lábio superior. E aí eu só preencho o contorno. E dá super certo, gente. Então, agora que a gente já aprendeu que o segredo tá na quantidade, vamos ao teste do guardanapo. Ó. Tá aqui, ó, o batom aplicadinho. E vamos... Olha isso, gente. Cadê? Absolutamente nada. Ó. Nada de excesso. Super mate. Não transfere nadinha. E é esse o único segredo de aplicação para o batom da Vult. É esse pra todos os outros. Mas eu quis fazer o vídeo específico com os batons da Vult. Porque são os que mais dão trabalhinho aí na hora de secar. O Max Love não conta porque Max Love realmente não seca. Alguns. Algumas cores secam, outras não. Mas esses da Vult, eles secam sim, tá? O segredo tá na aplicação. E agora, como prometido, eu vou aplicar outra cor da nova coleção. Pra vocês verem que é a mesma coisa, tá bom? Ó, a outra cor que eu escolhi é a 14, que é esse tom de nude caramelo. Esse nude bem beijinho. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar todo o excesso do pincel, ó. Ó, não precisa de excesso. Esse batom, ele cobre, tem super cobertura. E agora eu vou aplicar primeiro nos lábios inferiores. O carimbar. E preencher. Depois disso, batidinhas. E aqui, ó, o batom já tá sequinho. Ó. Fecha do guardanapo. É esse, gente, o segredo. É super simples a dica de hoje. Eu só queria passar isso pra vocês mesmo. Porque eu sei que tem muitas meninas que ficam chateadas. Porque compram esses batons da Vult. E aí não tem o efeito desejado. Mas a questão tá na aplicação. Olha só, ele é super pigmentado. Com apenas o resíduo que fica no pincel sem excesso. A gente consegue fazer o lábio inteiro. E cobertura maravilhosa. Esses batons são incríveis. Eu amo os batons da Vult. Depois, então, que eu aprendi a aplicá-los. Amo mais ainda. Essa foi a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham aproveitado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar no gostei. Comenta aqui embaixo se você já sabia disso. Se você também tinha essa dificuldade pra aplicar os batons da Vult e deixar sequinho. Porque agora todo mundo já sabe como aplicar da maneira correta, né? Então é isso, meus amores. Super beijo. Tchau, tchau.